E aí galera, tudo bem com vocês? Estou eu aqui com mais um Unbox Aliexpress, creio eu. Vamos ver aqui o que foi declarado. Wargames ACC, peso 40 gramas, valor 5 dólares e 30 cents. Código de rastreio, aquele código esquisito aí que você não consegue rastrear. Foi PRIORITY, PRIORITY A, enfim. Brasil, vamos abrir aqui para ver aqui que até eu estou curioso aí. Esses códigos de rastreio que não são rastreáveis aí pelo site aí dos nossos queridos Correios. É, a gente não sabe quando vai receber e o que vai receber. Ah tá, isso aqui não é Aliexpress. Mais nada aqui galera. São dois pets da bandeira dos Estados Unidos. Foram comprados na Dell Xtreme. Fazia muito tempo que eu não comprava nada lá. Enfim, isso aqui eu achei mais barato lá. São pets emborrachados aí ó, com alto relevo. Excelente qualidade. Eu não recordo ao certo o valor pago. Acredito que tenha sido 2 dólares e 50 cents. É, foi declarado aqui como 5 dólares e 30 está correto. O valor está correto. Creio eu, é 2 dólares e 65 cents. Um negócio assim. Tá aqui, dois pets. Velcro preto na cor preta atrás. Emborrachado vermelho na frente. Costura vermelha. Muito bem feito. É, produto que demonstra ter uma boa qualidade aí. Não sei ainda. Vou tentar encaixar no meu loadout. Meu loadout já tá um pouco carregado. Não sei se eu vou colocar lá. Mas enfim. É, tá aqui. Tava baratinho. Comprei dois aí pra testar. E vai ficar na reserva aí. O unboxing de hoje é isso. Não foi AliExpress. Foi Dell Xtreme. Fazia muito tempo que eu não comprava lá. Veio relativamente rápido ou não. É, não tem data de postagem aqui. Mas enfim. Eu acredito que tenha no máximo aí 50 dias galera. Vou colocar na descrição do vídeo os dados certinhos pra vocês aí. Quem quiser conferir aí. Mas eu acredito aí que esteja beirando aí 50 dias aí na média aí das importações aí. Bom galera. É isso aí. Um forte abraço a todos. Clique no gostei. Se inscrevam no canal aqui embaixo. Pra vocês estarem sempre por dentro aí das novidades. Visite nossos canais parceiros e até o próximo vídeo. Valeu!